Como surgiu mitologia bartender? Rapaz, começou um pouquinho diferente. Eu trabalhava com uma outra grande empresa aqui da região, era coordenador por muitos anos desta empresa, fazia eventos em diversos locais, cidades. Então, depois de muito tempo, eu pensei que, já que gostaria de ter abrido meu negócio próprio, então, depois eu me pegar um bom know-how, pegar uma boa experiência. Então, a partir daí, eu comecei a montar a minha própria equipe, montei a mitologia bartender desde 2017. Estamos aí no mercado, trabalhando firme e forte, graças a Deus. E o pessoal, como o pessoal já me conhecia muito da região, mesmo trabalhando com esta outra empresa, o pessoal acabava falando, não, eu vou chamar vocês, mas eu quero que o Lucas esteja no meu evento. Então, eu já era bem conhecido aqui na região mesmo, não tendo a minha própria empresa. Então, a partir daí, eu quis abrir minha empresa, tinha esse sonho em eu conseguir realizar, graças a Deus.